Infelizmente tem muitas pessoas caindo no golpe no Mercado Livre, na Shopee, na OLX porque não está prestando atenção em um pequeno detalhe, principalmente, claro, você que é iniciante muita gente me pergunta, muita gente me chama aqui no canal porque está caindo nesse golpe, perdendo dinheiro e perdendo também os produtos ao anunciar nestas plataformas eu vou falar com você neste vídeo de hoje como você não cair nesse golpe então fica ligado, se você é iniciante na OLX, no Mercado Livre, na Shopee fica muito atento ao que eu vou falar neste vídeo de hoje para você para que você não venha perder dinheiro, perder os seus produtos e ficar no prejuízo porque depois que você cai nesse golpe, dificilmente você vai conseguir recuperar o seu produto ou o dinheiro de volta para você que não me conhece, meu nome é Rodrigo Vitorino do portal de membros clubesuameta.com que é a nossa escola de aprendizado, onde você aprende a criar fontes de renda pela internet começando do zero, com vários treinamentos em vídeo aulas, passo a passo, suporte diário para tirar todas as suas dúvidas, para te ajudar a trabalhar pela internet se você quiser conhecer, depois acessa aí, depois o link vai estar na descrição, clubesuameta.com pessoal, olha só, infelizmente ainda nos dias de hoje tem gente caindo nesse golpe então se você já é experiente, você já manja muito, você não vai cair, obviamente, em um golpe como esse mas muita gente que me segue aqui, pessoas novas chegando aí todos os dias precisa saber disso para que não cometa esse erro porque eu estou recebendo muitas mensagens aqui no canal de pessoas que estão desesperadas porque acabaram caindo nesse golpe que tipo de golpe é esse? vou falar aqui o principal golpe quando você vai anunciar um produto na OLX a OLX, pessoal, é uma plataforma excelente para realizar vendas também porém, você precisa ficar atento a alguns detalhes quando você anuncia na OLX, você tem duas opções lá, atualmente de utilizar o OLX Pay, que é a forma de você vender e é gerada uma etiqueta de envio assim como no Mercado Livre e na Shopee aí você pega aquela etiqueta, cola na embalagem do produto e vai despachar nos correios e tem uma outra forma que você anuncia sem utilizar a OLX Pay ou seja, sem precisar gerar etiqueta de envio então a pessoa, você faz um anúncio lá a pessoa vai te chamar no chat ou vai te chamar no seu WhatsApp e você vai negociar com ela algumas pessoas preferem dessa forma para fazer a entrega em mãos para a pessoa ou enviar de uma outra forma e aí que mora o perigo quando você faz um anúncio como esse tem muitos golpistas se aproveitando disso então você anunciou lá, de repente você nem é um vendedor da OLX de fato mas tem um celular aí, seu, um videogame que você quer anunciar na OLX para vender, entregar em mãos acha as taxas do Mercado Livre ou da Shopee muito alta e decidiu anunciar lá então, digamos que você pegou lá o seu produto anunciou lá na OLX pela modalidade lá, desativou na OLX Pay ou seja, não vai ser gerada etiqueta e o suposto comprador, que na verdade é um bandido ele vai te chamar no chat ou no WhatsApp que você colocou na descrição do anúncio pedindo algumas informações você vai tirar as dúvidas, etc. e o que esses golpistas estão fazendo quando ele entra em contato com você pelo chat ou pelo WhatsApp ele vai falar assim para você, me passa seu e-mail para a gente negociar depois para eu salvar aqui o seu e-mail para te chamar depois que provavelmente eu vou querer comprar sim esse produto aí, seu aí você vai de muito boa vontade passa o seu e-mail não é nenhum dado pessoal seu, né como CPF, alguma coisa assim você passa tranquilamente o e-mail para aquele suposto comprador ok, ele já tem ali acesso ao seu e-mail o que vai acontecer depois? ele tem acesso a esse e-mail ele vai entrar em contato com você novamente ou vai pedir para um outro golpista colega dele entrar em contato com você para aparecer outra pessoa e vai falar assim olha, eu gostei aí do produto que você está anunciando dá para você anunciar lá no Mercado Livre? ou dá para você anunciar lá na Shopee? aí eu compro por lá e você pode fazer o envio para mim é aí que está o problema aí você é muito inocente você que é um iniciante você vai, tudo bem eu vou anunciar lá no Mercado Livre também só que no Mercado Livre tem a taxa que é mais alta aí o cara vai te falar não, pode anunciar mais caro que aí você cobre essas taxas mesmo assim eu compro lá de você aí você vai, ok eu vou fazer o anúncio lá também e te mando o link, tá bom? aí o golpista vai falar para você tá bom, você manda o link para mim depois que você anunciar anunciar que até o final do dia ou até amanhã eu faço a compra por lá ok, você é muito inocente vai lá, faz o anúncio no Mercado Livre ou na Shopee e pronto, o anúncio ele está lá só que aí o golpista ele já teve lá acesso ao seu e-mail seja pelo primeiro contato ou pelo segundo golpista ou pelo segundo contato que entrou em contato com você ele vai mandar no seu e-mail uma etiqueta de envio um e-mail parecido com o e-mail do Mercado Livre só que não é e-mail do Mercado Livre você vai verificar que geralmente o remetente desses e-mails ou vai ser um Gmail, Hotmail, Bol, Terra qualquer e-mail desses comuns de pessoa física mesmo, normal não vai ser um e-mail empresarial algum nome lá nãoresponda.mercadolivre.com.br ou mercadolivre.com geralmente quando é o Mercado Livre que manda o e-mail ou a Shopee sempre vai ser um nome antes qualquer coisa antes e depois com o domínio da plataforma Shopee.com ou mercadolivre.com alguma coisa assim ou seja, através daquilo ali você já consegue identificar que de fato foi o Mercado Livre a Shopee que mandou aquele e-mail então o golpista ele vai falsificar o e-mail ele falsifica ali o template do Mercado Livre utilizando qualquer site que dá pra fazer isso daí isso é muito fácil fazer isso não vou falar qual site você pode usar porque senão tem gente que vai estar vendo esse vídeo a gente nunca sabe quem é quem meu objetivo é alertar você aqui nesse vídeo não incentivar essa prática você recebe o e-mail lá e acha que de fato você fez a venda vai pegar aquela etiqueta vai imprimir vai colar no pacote que você tem aí do produto e vai despachar só que você realmente não fez nenhuma venda você não fez venda pelo Mercado Livre não fez venda pela Shopee e o que aconteceu? aquilo ali é um e-mail falso ele gerou uma etiqueta falsa também você vai pegar aquela etiqueta vai colar no pacote vai despachar e depois depois já era o cara vai ficar com o produto e você vai perder o seu dinheiro obviamente né vai ficar sem o produto e vai ficar no prejuízo porque você não fez nenhuma venda pelo Mercado Livre nem fez nenhuma venda pela Shopee e qualquer outra plataforma então quando você fizer esse tipo de coisa seja você que está vendendo de forma profissional para fazer disso um negócio ou você que pegou algum produto seu usado até mesmo para anunciar nas plataformas toma muito cuidado quando você fizer uma venda no Mercado Livre ou na Shopee o valor sempre vai aparecer lá na sua conta no Mercado Livre ou na sua conta lá do Mercado Pago também ou se for Shopee vai aparecer lá geralmente esse valor da venda vai aparecer na sua conta do Mercado Pago como a liberar ou seja se aparecer de fato lá dentro da sua conta do Mercado Pago como a liberar é porque de fato você fez a venda pelo Mercado Livre então você tem o Mercado Pago intermediando aquela venda que você fez você pode enviar o produto normalmente depois que o cliente receber a mercadoria o dinheiro que está como a liberar ele vai para outra fileira ali no campo onde diz disponível para saque e tudo mais então ali sim você pode sacar depois então toma muito cuidado se você recebeu somente o e-mail com uma etiqueta e não verificou isso daí no Mercado Livre na Shopee dentro do Mercado Pago que seja porque eu falo as duas coisas porque se você vende pelo Mercado Livre vai constar tanto no Mercado Pago como também dentro da sua própria conta do Mercado Livre vai constar lá nas suas vendas essa venda de fato e o valor também então infelizmente pessoal muita gente acaba fazendo o que? envia sem olhar nada disso só porque recebeu lá a etiqueta o e-mail supostamente do Mercado Livre acaba enviando o produto e ficando no prejuízo então o meu alerta nesse vídeo de hoje é para você que é iniciante o dinheiro não consta na sua conta do Mercado Pago não consta na sua conta da Shopee é golpe simples assim vai ter que constar o dinheiro lá se a pessoa foi pagar por boleto bancário por exemplo você precisa esperar essa pessoa de fato realizar o pagamento mesmo que ela mande comprovante para você não enviar o produto em hipótese alguma você vai esperar a compensação do boleto pode ser até 3 dias úteis e aí sim depois desse prazo o valor vai constar também da mesma forma lá na sua conta nessas plataformas então de forma alguma você deve enviar qualquer tipo de produto para um suposto comprador sem analisar se esse dinheiro consta de fato na sua plataforma porque e-mails são muito fáceis muito fáceis de ser falsificado esse golpe que eu falei pra você é somente um dos golpes que muita gente tá caindo mas existem outros golpes eu vou deixar o card aqui em cima pra você vai aparecer pra você o card assista esse vídeo onde eu estou falando de outros golpes que estão rolando no Mercado Livre na Shopee OLX pra que você não perca o seu dinheiro tá bom? dá uma olhadinha aí clica aí no card assista esse vídeo eu tenho certeza que você vai ficar mais esperto e não vai perder dinheiro nunca no Mercado Livre nem na Shopee por conta desses motivos de supostos compradores que na verdade são golpistas tentando te passar a perna espero que eu tenha te ajudado aqui com esse alerta deixa aí o seu like compartilha esse vídeo com alguém pra ajudar outras pessoas também vou ficando por aqui um abraço e até o próximo vídeo tchau tchau